Muito bem, internautas, do site LAPAD e do site MT Notícias, agora estamos aqui em Várzea Grande, na avenida principal que dá acesso aqui ao bairro Souza Lima. Ali ao lado, o corpo caído de Valdemar, de apenas 43 anos de idade, foi assassinado poucas horas aqui neste local. Estamos bem em frente ao cemitério do Souza Lima e viemos conferir essa informação aqui, repassada pelo CR2 aqui da Polícia Militar. A Polícia Militar foi a primeira que chegou ao local, já isolou a área e está sendo feito aqui os trabalhos de perícia técnica. Olha a situação lá, o homem caído ao chão ali já, sendo feito os trabalhos de perícia técnica, a Polícia Militar isolou a área aqui onde aconteceu esse homicídio, um homicídio que em menos de uma hora aconteceu aqui neste local, bem em frente ao cemitério aqui do Souza Lima em Várzea Grande. Na estrada que dá acesso ao bairro Souza Lima, nós recebemos as informações através da Polícia Militar e viemos para o local aqui registrar essa ocorrência em Várzea Grande, nesta noite de segunda-feira, um homicídio que ocorreu aqui. As primeiras informações de populares que ligaram para a Polícia Militar, um carro desceu este homem aqui neste local e efetuou três tiros, os tiros todos no tórax. O SAMU veio até o local, fez aí a constatação do óbito e a polícia está fazendo aí os primeiros trabalhos técnicos da perícia técnica que estão sendo feitos já no local. e populares não conhecem ele, de 43 anos de idade, Valdemar tem apenas 43 anos de idade e não é aqui conhecido pela região e nós estamos aqui registrando mais esta ocorrência na noite desta segunda-feira aqui em Várzea Grande, frente ao cemitério, um local bem afastado é do bairro que fica entre aqui a Rota do Peixe e o Sousa Lima, uma situação que vai ser investigada ainda pela Polícia Civil, levantamentos e preliminares são feitos pela Polícia Militar e todo o trabalho de investigação vai ser feito pela Polícia Civil. Duas viaturas estão aqui no local com os policiais fazendo isolamento da área. É realmente uma cena muito triste, lamentável, a gente não sabe ainda o que ocorreu com este cidadão para ter essa morte tão trágica nesta noite de segunda-feira. Gente, o local aqui é muito afastado da comunidade, local muito afastado da cidade, bem próximo à rodovia aqui dos imigrantes, né? O corpo de mais essa vítima de homicídio caído ao solo aqui na cidade industrial. Nós estamos aí ainda aguardando informações. A polícia foi acionada via CIOSP por moradores que ouviram os disparos de arma de fogo e quem solicitou a ocorrência disse que é o seguinte, que um veículo parou aqui, desceu Valdemar e efetuou os disparos de arma de fogo e ele morreu no local. O SAMU foi acionado pela Polícia Militar e veio até o local e constatou o óbito dessa vítima. Estamos aí registrando mais essa ocorrência na cidade industrial ao vivo pelo site Lapada. Lapada. Você pode também ver todas as informações no www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece. Infelizmente, nós estamos aí registrando mais esta situação aqui na cidade. Para você que entrou agora em nossa live, gente, estamos aqui ao vivo pelo site Lapada. Estamos aqui na Avenida, que dá acesso ao bairro Souza Lima, em Várzea Grande. Bem próximo aqui ao Rodovia dos Imigrantes, do cemitério, em frente ao cemitério. Olha só, esse muro aqui é do cemitério aqui do Souza Lima. Este homem foi assassinado aqui em frente ao cemitério. Vamos repassar informações da identidade da vítima e a idade, mais detalhes no site. Daqui a pouquinho, acesse www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece. Valdemar de apenas 43 anos de idade, tá pessoal? Estamos aqui no bairro Souza Lima, em Várzea Grande. Aqui é um local bem escuro, aqui é um local de difícil acesso, tá? Um local de difícil acesso, bem escuro, não tem iluminação pública em frente a esta rua. Estamos bem em frente ao cemitério aqui do bairro Souza Lima. E infelizmente, trazendo aí mais esta ocorrência policial aqui pra vocês, infelizmente, mais um homicídio que aconteceu. Não sabemos ainda os detalhes deste homicídio, que ocasionou a morte deste homem de apenas 43 anos de idade. O nome dele é Valdemar. Tem 43 anos de idade, apenas. Jovem ainda, e um local muito afastado do bairro da comunidade, né? Bem em frente ao cemitério. Este aqui é o muro do cemitério do Souza Lima. Um local muito escuro, um local bastante afastado do bairro e também da rodovia, onde aconteceu este homicídio agora. Neste momento, estamos aqui registrando mais este homicídio. Acesse www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece. Tá, pessoal? Mais detalhes daqui a pouquinho no site. Vamos estar atualizando pra vocês aqui. A polícia militar foi a primeira que chegou aqui no local, após o chamado via Ciospe. Os policiais isolaram aqui a área. E essa imagem aí deixou o homicídio. Muito triste essa situação que aconteceu. Não temos ainda informações do que ocasionou a morte do seu Valdemar, de apenas 43 anos de idade. Sabemos apenas que quando foi solicitado via Ciospe por uma pessoa, informou que um veículo desceu ele aqui em frente ao cemitério do Souza Lima e efetuou três tiros, todos na altura do tórax. E aí Vamos lá. Vamos lá. A polícia militar esteve aqui no local, foi chamada via Ciospe pelo 190. Quem chamou a polícia militar disse que um veículo parou aqui em frente ao cemitério do Sousa Lima, desceu Valdemar e efetuou três disparos de arma de fogo na altura aqui do peito dessa vítima. Ele acabou morrendo no local, o SAMU foi acionado, constatou o óbito. A polícia militar já chegou no local e identificou já esta vítima deste homicídio aqui em Varza Grande. Nós chegamos aqui apenas uma hora, mais ou menos, após ter acontecido o fato. E estamos aqui registrando para vocês o internauto do site Lapada. E amanhã mais informações, daqui a pouquinho, acesse www.lapadalapada.com.br A notícia na hora que ela acontece.